O dia de hoje engarrafou. Muita gente no céu ao mesmo tempo, disputando espaço para nossa atenção. Então vamos dividir em partes. Eu vou gravar uma parte hoje do vídeo, falando de alguns eventos que acontecem hoje, e vou deixar hoje para amanhã, senão vocês não vão aguentar assistir tudo até o final. Mas fiquem comigo hoje até o final desse vídeo, porque tem muita informação, porque tem muitos planetas se movendo no céu no dia de hoje, nesse domingo. Então hoje vamos falar de Sol se despedindo do signo de Virgem, antes de se despedir do signo de Virgem, e passando a limpo os últimos detalhes com Plutão no signo de Capricórnio. Sabe que com esses dois juntos, Sol e Virgem, Plutão e Capricórnio, não escapa nada. O resultado vai ser lixeira cheia. E também vamos falar do equinócio da primavera, no hemisfério sul aqui para a gente, e equinócio do outono no hemisfério norte, com a entrada do Sol no signo de Libra, anunciando o equinócio. E vamos deixar para amanhã a entrada de Vênus no signo de Escorpião, ok? Senão fica muita coisa para hoje. Mas ainda vamos falar, ainda tem para hoje quebra, Vênus nos últimos graus de Libra, em confronto, em conflito, desalinhado com Plutão. Mas tudo está acontecendo hoje, hein? Então vamos lá ao dia de hoje, começando por essa facilidade, esse lance do Sol em Virgem, alinhado com Plutão e Capricórnio. Essa é uma combinação assim, poderosa. Antes do Sol ingressar no signo de Libra, que ainda vai acontecer hoje no domingo. Então vamos lá. O Sol ainda no signo de Virgem, confere com Plutão e Capricórnio o que precisar passar para uma dupla checagem, para ver se não ficou faltando nada, ok? Nenhum dado, nenhuma informação, nenhum arremate. É um bom dia, é um ótimo dia para acabar de arrumar a bagunça, baixar a pilha de papéis, roupas, que ainda estão ali aguardando, esperando, para você decidir se guarda, aproveita, repassa, aposenta, conserta ou se vai para o lixo. Bom também para concluir tarefas que faltavam um arremate final. Passar um pente fino e, principalmente, dar uma melhorada, dar uma guaribada, se sentir que ainda não está no ponto perfeito. Coisas de Virgem. Vênus numa quadratura com Plutão. Vênus nos últimos graus de Libra, antes virar Escorpião, se desentende aqui com Plutão e Capricórnio. Se suas contas, contas, grana, estão no vermelho, ou correndo o risco de caírem no vermelho, tome medidas para fazer cortes robustos e adote austeridade. Se o terreno amoroso estiver minado, pise nesse chão devagarinho, para não pôr a perder o que ainda pode ter conserto. Portanto, conserte, se andou pisando na bola, negligenciando, afastando quem te quer bem e, o pior, a quem você quer bem. Então, hoje, o Sol entra no signo de Libra, no dia 22 de setembro e permanece até 22 de outubro e abre e inaugura o equinócio da primavera. Temos pela frente um mês para jogar toda a nossa atenção, dirigir toda a nossa atenção no que precisar ser equilibrado. finanças, saúde, afetos, vida familiar, assuntos da casa, vida social, descanso versus atividade, prazeres versus deveres. Vai gritar, vai saltar diante dos nossos olhos o que estiver demais ou de menos. O foco é equilibrar os pratos da balança. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto para você, nem tanto para mim. Às vezes tu, às vezes eu. Será melhor convocar colaboradores do que tentar fazer tudo sozinho. Será melhor buscar aliados do que fazer inimigos. Apaziguar do que conflitar. Teste, avalie, experimente, pratique suas habilidades de conciliar e harmonizar. O Sol está brilhando nesta direção, nessa vibração. Em vez, por exemplo, de gritar, explodir, reagir, exigir, responder, atacar, experimente driblar o adversário, desarmá-lo e trazê-lo para o seu lado. Busque mais pontos de convergência, em vez de zonas de divergência, de disparidades, de conflito. Aproveite o signo da beleza, que é Libra, e dê um trato, um cuidado, na aparência, na estética, sua, da casa, do ambiente de trabalho, do escritório. Deixe tudo lindo. E, principalmente, elimine da sua vida as faixas de Gaza. Decrete acordo de cessar fogo, acordo de paz, onde o terreno estiver minado. Se você não conseguir fazer isso agora, com o apaziguador e diplomático Sol no signo de Libra, difícil conseguir em outra ocasião. Tente. 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 Obrigado.